E aí galera, tudo bem com vocês? Puts, é... Hoje eu vou falar um pouco sobre o término, né, do namoro. Nós batemos o martelo e decidimos finalizar o namoro. Hoje. Você me acredita? Hoje, hoje, eu... Meu, do nada, a pessoa vem na mente. A saudade. Nossa, hoje foi foda. Meu, não minta não. É normal, cara, isso é um sentimento do ser humano. Saudade, normal. O grande lance é você saber dosar esse sentimento. Sentimento, pô, saudade, tudo bem. Carência, tudo bem. Pô, eu não quero saber de relacionamento enquanto eu não me curar. E hoje, cara, hoje foi foda. Eu não sei porquê, mas hoje a pessoa veio com violência na minha mente. Violência mesmo. E o grande lance é você parar, pensar, entendeu? Racionalizar essa saudade, essa falta. Vamos racionalizar. Vamos agir por impulso. Porque a minha vontade hoje era o quê? Ligar pra ela. Saber como ela tá. O que tá acontecendo. Se ela já... Como é que é... Meu... Tá entendendo? Hoje eu queria entrar em contato. Falar com ela. Para tudo. Cara, hoje eu vou ensinar... Eu vou ensinar não. Eu vou dizer pra vocês cinco dicas. de como tá lidando com essa saudade, com essa carência, depois de quatro meses. Então, galera, é o seguinte. Pode não ter sido a sua decisão terminar. Você pode ter pego um pé na bunda. Entendeu? Mas, cara, tu precisa racionalizar isso. Tu precisa se decidir. Entendeu? Porque se... Meu... Se tu não resolver isso bem resolvido, tu vai continuar pensando, sofrendo. Então, tu precisa saber se... Esse relacionamento era bacana. Realmente era isso que tu queria. Se era legal. Se te fazia bem. Então, tu precisa colocar isso. Racionalizar. E não agir por impulso. Entendeu? Se resolva, meu amigo. Se resolva. Tenha certeza. Se você nunca tiver certeza que foi a decisão certa. Que foi o melhor pros dois. Você nunca vai conseguir seguir adiante de uma forma legal. É... Pra conhecer outra pessoa. Pra... Sei lá, cara. Pra resolver sua vida. Entendeu? E esquecer esse amor aí. Você vai estar sempre em conflito. Tu precisa saber se isso aí realmente era aquilo que tu queria. Se realmente estava saudável para os dois. Se realmente você queria estar lá. Você precisa estar bem resolvido. Porque senão tu vai ficar naquele relacionamento... É... Balanço. Que vai e volta. Deu saudade. Voltou. Meu... Eu tenho amigos que estão nesse tipo de relacionamento. Meu... Vai fazer acho que uns 10 anos. E o cara termina e volta. Termina. Aí fulana fica com o outro. Ele ficou... Volta. Meu... Não, 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 não. Pelo amor de Deus. Isso é medo de ficar só, cara. Pelo amor de Deus. Vamos se amar primeiro. É... Acabar com esse negócio de... Com essa carência. Ter medo de ficar só. E também, meu irmão. Tu saiu desse relacionamento. Tu não vai atrás de outra mulher não. Pra... Cai fora, meu irmão. Cai fora. Cai fora. Vai... Viver uma vida nova. Saia fora. Meu irmão. Aí vem... É uma fase... Que é... Aquela de luto. Que parece que... Morreu alguém na sua vida. Meu irmão. Essa fase de luto. Curta. Sofra. Chore. Chore, meu irmão. Qual o problema? Chorar. Não vai morrer não, meu irmão. Tu não vai morrer. Eu te garanto que tu não vai morrer. Se tu curtir essa fase... De forma consciente... Vai ser melhor pra tu. Tu vai... Tu vai ver que... As coisas vão começar a melhorar. Tu pula essa fase não do luto não, meu irmão. Chore. Sofra. Não meta ninguém... No meio... Desse sofrimento. Pra tentar... Amenizar. Porque tu tá se enganando. E vai enganar a pessoa. Entendeu? Não meta ninguém. Sofra. Chore. Consciente. Essa fase é uma fase importante da sua vida. E que... Amanhã... As coisas vão estar melhor. Meu irmão. Comigo. Parecia que eu ia morrer. De dor. Meu Deus do céu. Parecia que eu ia morrer. Ai, meu Deus. Eu vou morrer. Não morre. Não morre. Parece que você vai morrer. Mas não morre. Isso vai até te fortalecer. Tu vai ficar... Depois que passar... Sinto saudade. Sinto falta. Sinto... Mas cara... Nananã... Já conheci uma pancada de gente nova. Conheci um monte de menina. Doidinha. Querendo namorar. Mas eu disse... Epa, peraí. Não. Vamos com calma. Novamente não. Vamos esperar. Eu não quero um relacionamento agora. Faz que nem o Wesley Safadão. Não estou afim de um relacionamento sério. Porque já estou vindo de um bem complicado. Esse lance de amar por enquanto eu não quero. Meu coração ainda está tão machucado. Então, meu irmão. Pega leve. Meu irmão. Outra dica. Não fique desabafando com qualquer um. Não fique falando com qualquer pessoa. Porque nem todas as pessoas que você vai falar vai lhe dar uma dica ou vai lhe dar um conselho bom. Então, meu irmão. Escolha amigos de verdade. Aquelas pessoas que vão saber lhe dar um conselho. Um conselho bacana. Entendeu? Aquelas pessoas de confiança. Seus amigos de verdade. Não saia por aí falando para qualquer pessoa, não. Seja consciente. É uma dica. Não faça isso. Amigo. Não fique com raiva da ex ou do ex. Não fique. Não fique com ódio. Isso só te faz mal. Não faça isso. Entendeu? Porra, tu passou quatro anos com essa pessoa. Tá, teve momentos ruins e tal. Mas, meu. Teve momentos maravilhosos que vocês curtiram juntos. Pra que raiva? Pra que ódio? Termina de uma forma. Tenta ser amigo. Cara. Meu. A maioria das pessoas que eu conheço termina. Fica com ódio do ex. Apaga. Tenta apagar a história todinha que tiveram juntos. Como se... Como se fosse só coisa ruim. Não, cara. Para com isso. Pelo amor de Deus. Vamos... É... Vamos terminar... É... Consciente. Vamos nos respeitar. Tá. Estamos terminando. Mas não vamos ficar nos odiando. Até porque se tu ficar com esse pensamento de ódio. De raiva. Meu. Vai demorar mais ainda pra tu superar. Pra tu se recuperar. Então, precisa disso. Pra que isso? Terminar de uma forma legal. Pra que odiar o outro? Não tem necessidade. Também ele precisa ser amigo. E tá indo. Até porque... Não dá certo esse negócio de ex. Só termina de boa. Não tenha raiva. Não guarde mágoa. Entendeu? Não guarde mágoa da pessoa. Terminou, terminou. Cada um segue seu caminho. E vamos ser felizes. E nada de raiva. Meu. Isso é maravilhoso. Você aceitar o término. E não ter raiva do ex. E não guardar mágoa. Meu. Isso aí, eu vou te dizer. É 100%. Pra você... Conseguir superar de forma saudável o término. É essa. Aceitação do término. E não ter raiva. Não guardar mágoa. Meu. Lembrar da pessoa de uma forma legal, bacana, carinhosa. Foi bom. É absorver o que teve de bom nesse relacionamento. O que não teve de bom, deixa pra lá. Vou absorver o que foi bom. E levar pro próximo relacionamento somente o que foi bom. O aprendizado bom. Entendeu? Essa é o meu. É o principal. Outra dica, amigo. Não procure saber o que a outra pessoa tá fazendo. Oh, amiga. Moças, rapazes. Não procure. Se desligue de tudo. Não procure saber se ela tem outro. Se ele tem outra. Não procure saber o que ela tá fazendo nas redes sociais. Se desligue total. Não procure saber. Finish. Acabou. Acabou. Não procure saber. Se for o caso. Bloquear. Pra que você não tenha recaídas. Bloqueia. Tira ela das suas redes sociais. Tira ele das suas redes sociais. Entendeu? O que ela tá fazendo. Se ela tá ficando com o outro. O que ela tá fazendo nas redes sociais. O que ela tá falando de você pros outros. O que... Meu. Acabou. Nada de ficar procurando nada. Acabou. Acabou. Deixa pra lá. Bola pra frente. Isso não importa mais pra você. Não importa mais o que ela tá fazendo. O que ele deixa de fazer. O que ele tá fazendo. O que ele deixa de fazer. Não importa mais pra sua vida. O importante agora é você se recuperar. Se curar desse relacionamento. Entendeu? Seguir em frente. Ficar procurando. Saber do que a pessoa tá fazendo. É tentar fazer... Criar situações pra você se encontrar com a pessoa. Querer saber notícias da pessoa. Meu. Isso só vai te fazer. Tá ali ainda. Alimentando isso. E tu não vai se curar não, cara. Tu tem que... Ó. Se livra disso. Rompe. Acabou. Deixa a pessoa de lado. Deixa a pessoa lá no lugarzinho dela. E você no seu. É a melhor coisa que tu faz. Tenha um vão. Nesse momento, a melhor coisa é vocês terem um espaço entre vocês. Vocês podem até ser amigos futuramente. Quem sabe? Mas agora, nesse momento... Precisa disso. Cortar o cordão umbilical. E deixar esse espaço entre vocês. E deixar esse espaço entre vocês. Esse buraco. Que impeça você ou ela de ver um ver o outro. Entendeu? Deixa esse buraco. Vamos ser adultos. Não vamos ficar falando mal da pessoa. Vamos deixar a pessoa viver a vida dela. Você vive a sua. Esses erros são dela. Os seus são seus. Não fique falando mal dela pra ninguém. Por favor, não faça isso. Isso é feio. Tá? Amigo. Essa fase, meu... É a melhor que tem. Terminou. Agora tu vai começar uma vida nova. Tu vai conhecer pessoas novas. Tu vai... Enxergar o teu futuro de uma forma diferente. Entendeu? Tu vai... A partir de agora, essa pessoa não faz mais parte da tua vida. E tu vai construir uma vida nova. Entendeu? Esse é o momento... Aceita. Tota o teu barco. E agora é do zero. Tu vai absorver. Tu vai ver o que tu fez de errado naquele relacionamento. Não leva... Tu só leva coisas boas que tu conseguiu. As coisas ruins, deixa lá. Leva só as coisas boas. Tenta fazer isso. É maravilhoso. Tenha vontade de viver. Tenha vontade de ser feliz, meu irmão. Você merece. Entendeu? É agora. É a hora. Agora tu pode começar do zero. Tudo organizadinho. Tudo bacana. Meu... E se tu ficar sofrendo. Se tu ficar se lamentando. Tu não vai conseguir enxergar essas coisas boas que estão aí pra vir na sua vida. Essas coisas boas que podem acontecer com você. Se você estiver na fossa, tu vai perder essas coisas boas. Meu irmão, e a fase mais gostosa é a fase do tocar o seu barco. Tocar o seu futuro pra frente. Que você vai cair, meu irmão. Na bagaceira mesmo. E ai, meu Deus do céu. Eu tenho aquela música assim. Tô namorando todo mundo. 99% anjo. Perfeito. Então, meu irmão, é agora. É agora. Claro que tu vai... Não vai virar um galinha. Ou uma galinha. Ou pega geral. Mas, meu irmão, eu vou te dizer uma coisa. Quando tu começa a se sentir bem, eu tô falando por mim. Meu irmão, você, pai do céu, você corre pro abraço. E você vai, vai com vontade. E vai ser feliz. E conhece... Meu Deus do céu. O seu... Cara, eu não... Eu tenho gravado, mas... Eu até me arrupio. Ai, de tantas... Eu tô arrupiado. Meu, eu conheci tanta pessoa bacana. E aquela coisa tão gostosa, meu irmão. Você se libertar. Você se sentir livre. Você conhecer pessoas novas. Meu irmão, de uma forma saudável. Não vai cair que engano, não. Entendeu? De forma saudável. É bom demais, papai. É bom demais. Meus amigos, quando você se sentir pronto... Caia. Caia. Caia na vida, meu irmão. Abraça as pessoas. Conheça as pessoas. Beije as pessoas. Dance com as pessoas. Se divirta com as pessoas. Eita, até me empolguei. Mas é isso aí, cara. É bom demais. É bom demais, meu irmão. Corra pro abraço. Meu amigo. O mundo tá cheio de gente bacana. De pessoas legais. De pessoas maravilhosas. Não é por causa desse fim de namoro. Que acabou tudo. Meu irmão. Vai por mim. Nossa senhora. O que eu já conheci de gente bacana. De gente legal. Até pra namorar mesmo. Mas é porque eu não quero mesmo, papai. Eu quero ficar de boa. Eu quero curtir minha vida agora. Eu tô estudando. Tô indo pra academia. Tô saindo com meus amigos. Sem ninguém no meu pé. Sem ninguém me enchendo o saco. Entendeu? Meu. Não existe idade não. Pra ser feliz não, cara. Entendeu? Aí tu dizia assim. Ah, quatro anos. Perdi quatro anos. Acho que não, cara. Esses quatro anos. Eu aprendi bastante coisas. Que se eu não tivesse vivido isso agora. Eu ia fazer agora. Fazer relacionamento. Entendeu? Se não entendeu, é mais ou menos isso aí. Então, cara. Corra pro abraço. Você vai ser feliz. Você vai conhecer gente nova. Você vai conhecer pessoas bacanas. Saia desse pensamento de escassez. De que só existe essa mulher. Não. Como eu falei nos outros vídeos. Você vai conhecer, meu irmão. Tanta gente legal. O mundo tá cheio. Se ame, meu irmão. Se curta. Primeiro lugar. Agora. Da sua fase. Da sua vida. Por resto da sua vida. Se ame. Se ame. Se curta. Tu vai ter um monte de encontro aí pela frente. Então, meu irmão. Essa é a minha dica. Se ame, papai. Se curta. Tu é mais importante do que qualquer pessoa pra tu mesmo. Entendeu? Então, papai. Vai. Vai. Isso serve pra mulher também. Isso serve pra homem. Cara, se ame. Meu, eu tô me amando tanto. Tô me amando tanto. Que eu. Eu não sei. É só de pensar em outra pessoa. E tá. E já me dá agonia. Entendeu? Se vir uma pessoa pra minha vida. Ela tem que vir. Pra melhorar. O que já tá bom. Se for pra me atrasar. Papai. Não. Que entre pra acrescentar. Tô feliz. Se vir uma pessoa. É pra fazer festa. Junto comigo. Se for pra me deixar pra baixo. Se for pra me prender. Se for pra me... Não. Não. Então, meu irmão. O lema da sua vida agora. Se ame. Seja feliz. Se valorize. Toca o foda-se, meu irmão. Viva. Que é... É bom pra caralho. É bom pra caralho. Meu irmão. Foda-se tudo. Foda-se as chatas. Foda-se... Foda-se os chatos. Foda-se as pessoas que não querem ser felizes. Foda-se todas essas pessoas negativas. Agora você vai ser feliz. Agora você vai tocar o terror. Agora você vai ser o comandante da sua vida. Dessa sua nave espacial. Só vai entrar pessoas que realmente venham pra lhe fazer feliz. E é você, meu irmão. É você, meu irmão. Você quem decide. Tá entendendo? Pô, meu irmão. Saia desse sofrimento. Não queira isso mais não. Já passou. Já foi. Vamos tocar o barco. Vamos ser felizes. Vamos... Entendeu? Não tem mais espaço, meu irmão. Pra perder. Com... Com querer ficar murmurando, sofrendo. Não. Não. Já acabou. Já deu. Não queira ficar nesse... Nessa sofrência, não, meu irmão. Babo. Enquanto tu tá sofrendo aí, meu irmão. A vida tá acontecendo. Tem um monte de gente aí pra você conhecer. Pra você... Pra você curtir. Meu irmão do céu. Vixe, eu até me empolgo. Perdão, pessoal. Mas é isso aí, cara. Não, não, não. Não perca mais tempo com isso, não, cara. Agora é a hora. O momento é agora. Bola pra frente. E... Meu, tu merece. Tu é o cara. Tu é a cara. Tu é foda. Então é agora. A hora é agora. Seja feliz, meu irmão. Era isso que eu queria dizer hoje. Era isso que eu queria falar pra vocês aqui hoje. Você... Se você for vendo meus vídeos anteriores, você vai ver que eu tava no começo, meio pra baixo. Mas, meu... Era essa dica que eu queria dar hoje. E... Bola pra frente. Vamos ser felizes. Vamos nos divertir. Porque a vida é curta. Não tem tempo mais pra perder. Com isso. Vamos... Meu... Vamos. É isso aí. Um abraço. Deixa teu like aí, cara. Se tu gostou do vídeo. É... Qualquer coisa... De dicas assim. Se tu queira saber. Que você, moça, queira saber. Pode mandar uma pergunta aqui embaixo. Eu vou responder pra você. E... Vai ser maravilhoso. E... E... Bola pra frente. Um abraço. E até mais. Obrigado.